Música Manda Nino Project, uma realidade virtual pra você Já deu, eu sei de seus mentiros na cantada Se não acredito, eu tenho dúvidas de fada Não adianta ouvir quem baixaria Morreu, amor noturnoso, fiel e te amava Não levou doce, mal e vazava Com uma visão de lá na cartaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei no brincadeiro Se não dá de quem vai pagar Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar